A partir desta sexta-feira, dia 23 de julho, às 19h no horário de Brasília, o Centro Aquático de Tóquio começará a funcionar com a estreia da natação na Olimpíada. Inaugurado em outubro, o Centro Aquático foi construído justamente para os Jogos, tanto é que ficou pronto inicialmente em março do ano passado, alguns meses antes da data oficial da Olimpíada no período pré-pandemia. Além de ser uma das mais novas instalações, é também uma das mais caras. Foram gastos o equivalente a 3 bilhões de reais na construção. Isso porque foi utilizada uma metodologia que minimizou os custos em material, já que para facilitar o trabalho, o teto, que é uma estrutura de 160 metros de comprimento por 130 metros de largura, com um peso total de 7 mil toneladas, foi construído primeiramente próximo ao solo e, posteriormente, içado para a posição em que está hoje. A instalação é grande e tem capacidade para receber 15 mil espectadores, mas assim como os de mais complexos esportivos dos Jogos Olímpicos, o Centro Aquático ficará sem público para evitar a transmissão da Covid-19. Além da natação, a instalação receberá o nado artístico e os saltos ornamentais. O Centro Aquático é um dos Jogos Olímpicos, o Centro Aquático, 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 o